A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, aleluia, adorarei Por tudo que eu quero, Deus é o Senhor Adorarei, aleluia, aleluia, adorarei Por tudo que eu quero, adorarei Aleluia, aleluia, adorarei Por tudo que eu quero, Deus é o Senhor Eu quero ver a glória do Senhor aqui neste lugar Com mais facilidade ainda Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui pra frente Pode ocupar o corredor, porra a cadeira pra um lado Pra gente celebrar o Senhor juntos, amém? Eu quero ver a glória do Senhor aqui neste lugar Eu quero ver a glória do Senhor aqui neste lugar Eu quero ver a glória do Senhor aqui neste lugar Eu quero ver a glória do Senhor aqui no restaurante No céu na terra, hoje eu vou convidar Quando eu morro sem ver se formar Eu vejo a glória do Senhor hoje em dia Sua manhã, seu poder sobre mim No céu na terra, o sol eu vou convidar O amor de Deus, o amor de Deus Eu quero ver a glória do seu poder A sua glória, meu Deus, o amor de Deus Eu vou convidar, eu vou convidar Quando eu morro sem ver se formar O amor de Deus, o amor de Deus Eu quero ver a glória do seu poder A sua glória, meu Deus, o amor de Deus Eu vou convidar, eu vou convidar O amor de Deus, o amor de Deus O amor de Deus, o amor de Deus Eu quero ver a glória do seu poder Eu quero ver a glória do seu poder O amor de Deus, o amor de Deus O amor de Deus, o amor de Deus Eu vou convidar, eu vou convidar O amor de Deus, o amor de Deus Eu vou convidar, eu vou convidar Eu quero ver a glória do seu poder Eu vou convidar, eu vou convidar Eu vou convidar, eu vou convidar Eu vou convidar, eu vou convidar O amor de Deus, o amor de Deus Eu vou convidar o seu poder Eu vou convidar, eu vou convidar Eu vou convidar o seu poder Eu vou convidar, eu vou convidar Eu vou convidar, eu vou convidar Olha Deus, fala com seu irmão, deixa ele te levar mais alto E se você não sabe a coreografia, você lembra ainda, Gabriel? Você ainda lembra? Vem cá, Gabriel, Gabriel vai me ajudar Gabriel, ele vivia no culto do gueto, dançando com a gente Ele veio, você tá frequentando aqui? Vocês estão frequentando aqui? Vocês vieram, vocês são da Lagoinha Savassi Saudade Da onde? Saudade Saudade, saudade O pessoal tem mais gente de lá? Eita, Lagoinha Saudade, tá com tudo aqui, hein, gente? Deus abençoe E a Lagoinha Universitária, você tá com tudo também? Glória a Deus, Deus abençoe Vamos juntos adorar o senhor A coreografia é assim, abre os braços Pede espaço, se não tiver espaço, vem pra frente Eu já tenho, vem pra frente Se não tiver espaço, empurra cadeira pra frente Empurra cadeira pra trás E você vai com um lado e com o outro assim, ó E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor Mais a dor Dois mundos assim, ó E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais aqui, me deu canto, rapaz E deixa ele te levar E deixa ele te levar Mais a dor Ah, não tô acreditando E deixa ele te levar E deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor Vocês aprenderam muito rápido Som de preto Som de preto Mais a dor Mais a dor Mais a dor Eu vou dançar a noite inteira Adeus Só pra Deus Não pare Toda festa não tem hora pra acabar Não, não, não tô acreditando Não, não tô acreditando Eu vou dançar a noite inteira Adeus Então, gente, ó Vai E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor Não pare Toda festa não tem hora pra acabar Não, não, não Não, não Não pare Eu vou dançar a noite inteira Adeus Só pra Deus Não pare Toda festa não tem hora pra acabar Não, não, não Não, não Não, não Não pare Eu vou dançar a noite inteira Adeus Só pra Deus E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor E deixa ele te levar Deixa ele te levar Mais a dor Mais a dor Abra a dor Abra a roda Vamos lá Abra a roda E pula essa cidade aí Abra a roda 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 É o seguinte A roda não pode ficar vazia Junta com mais um Com mais dois Faz igual pastor Mais o pastor A roda não pode ficar vazia E sempre que tem alguém aqui Trouxando Adorando o senhor E a galera que dança bonita Vai ganhar um E as meninas Parecem Vamos fazer uma senhora E a roda 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 De presente Quebrou sua bolinha Vai lá Gabriel E a roda E a roda E o Gabriel merece Vamos pra cima E a roda 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 Mais um A roda vai fechar A roda vai fechar Cadê os corajosos? As menininhas 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 E deixa ele te levar, deixa ele te levar Mais a dor, mais a dor E deixa ele te levar, deixa ele te levar Mais a dor, mais a dor Mais a dor Pode voltar as cadeiras no lugar, enquanto vocês vão voltar as cadeiras, vão beber uma água. Tá aqui? Aleluia! Sua irmã! Eu posso lá, igreja? Faz mal não. A presença do Senhor é muito bom. Se não for te perder muito, toque sobre os seus pés. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Deixa o vento do Espírito passar aí. Deixa o vento do Espírito passar. Trazer refrigério para o seu corpo, para a sua alma. Mas não deixe de adorar por causa do calor. Não se incomode com nada. Porque o que Deus está fazendo aqui hoje é sobrenatural para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Amém. Que Ele cresça, que eu diminua. Ele apareça, que eu me constranja, com a sua cora, e todo o seu amor, infinita humildade, cego de todos os irmãos. Mais de Ti, quero mais, mais de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. E Ele interessa, que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja, com a sua cora, e todo o seu amor, infinita humildade. Em menos de Ti, em menos de Ti. Cego de todos os irmãos. Mais de Ti, mais de Ti. Mais de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti, em menos de Ti. 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 Em menos de Ti. Em menos de Ti, em menos de Ti. 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 aumentando a dosagem, vão aumentando a dosagem, até que por fim, ele não, as dores não passam, e ele continua sentindo dor até morrer, e a quantidade de morfina que eu tomava, e quando ela me falou aquilo, eu falei, Senhor, muito antes de eu nascer, o Senhor não tinha programado a minha história, aos 5 anos de idade, quando a minha mãe converteu e começou a subir ao monte, ela me levava e me colocava deitada, dormindo, dentro da tenda, e eu recebia todas as ministrações naquele monte, eu fui consagrada num altar, e fui consagrada num monte ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, e o Senhor não disse que o meu fim seria em cima de um leito sentindo dor, eu não aceito Jesus, eu não aceito, não foi isso que o Senhor me prometeu, e até então eu não sabia o que estava acontecendo, mas três dias depois, eu ganhei meu filho, voltando para casa, voltamos, felizes, ganhamos o nosso milagre, também passei por muita luta, quase morri no parto com pré-eclâmpice, tivemos que clamar o Senhor para que o parto fosse rápido, porque a minha pressão estava subindo, 20, 21, 25, e subindo e subindo, e se você já pesquisou sobre essa pré-eclâmpice, ela vai paralisando os órgãos, até que para geral no corpo e a morte é certa, então a médica falou, você precisa logo gerar o seu filho, precisa colocar ele para fora, senão você morre em ele também, e eu falei, Senhor, esse filho o Senhor nos deu, é o nosso milagre, e nós não aceitamos voltar para casa sem ele, eu não aceito meu esposo sair daqui sem eu, sem meu filho, nós vamos sair daqui juntos, e com 50 minutos, Caleb nasceu de parte normal, a minha pressão estabilizou, e nós voltamos para casa, voltamos para casa, promessa é promessa, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre, amém, Jesus, se Ele te prometer algo, no tempo dEle, na hora que você estiver pronto, Ele vai te entregar, Ele vai te entregar, mas, quatro horas depois de ter chegado em casa, eu dei banho no bebê, tomei um banho, falei, agora vou deitar, vou descansar, amamentei o Caleb, e quando eu fui me levantar, eu não consegui, eu senti uma tortura, voltei novamente para o sofá, pedi para o meu esposo para pegar, e colocá-lo no berço, e eu ali continuei sentado, um pouco tonta, tentei levantar novamente, e senti uma dor muito forte sobre o meu quadril, e voltei a sentar, chamei o meu esposo, falei, bem, eu não estou legal, mede minha pressão, pedi minha pressão, minha pressão estava no mal, entre 12 e 13, não estava no próprio, então, mas me ajuda, me dá um apoio aqui, me leva para a cama, eu quero deitar, e quando Ele veio, me pegou, assim, foi mal, eu não consegui me sustentar sobre as minhas pernas, e me joguei em cima dele, e ele, o que é isso, amor, o que está acontecendo, eu falei, amor, eu perdi todas as forças das minhas pernas, e Ele me levou arrastada até a cama, aí eu deitei, e as dores começaram a vir, um pouco, um pouco, intenso, 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 e por fim, eu falei, gente, eu não estou aguentando de dor, eu não aguento de dor, eu preciso que vocês me levem de novo para o hospital, chamaram o SAMU, SAMU não quis atender, falaram que era uma chamada não urgente, era isso, alegaram que era uma chamada não urgente, então, eles tiveram que chamar uma ambulância particular, a ambulância particular veio, o rapaz da ambulância, enfermeiro, fez o primeiro socorro, já logo identificou que a minha pressão já tinha subido, isso já era quase uma hora da manhã, então, eu fui segurando a dor de 5 horas da tarde, até quase meia-noite, quando eu dei o grito, eu falei, agora eu não aguento mais, gente, tenho que me levar para o hospital, e já era quase uma hora da manhã, do dia 15 de outubro de 2016, quando eles me levaram para o hospital, e ele chegou lá, e a médica que fez o primeiro socorro dentro do hospital, onde eu ganhei o Caleb, na maternidade Odete Baladares, já fizeram logo o atendimento, e a médica perguntou para ele qual que era o meu quadro, ele falou assim, ela sente dor nos quadrinhos, as pernas estão paralisadas, ela sente muita dor quando toca, mas ela não consegue mexer sozinha as pernas, ela não consegue se mover sozinha, e a médica pediu urgência, liberaram uma aula, e eu subi para a parte do pré-parto, no hospital, onde eles fizeram o primeiro atendimento, nisso estava minha esposa, minha mãe, e o Caleb, porque ele estava começando a amamentar, até que a médica falou assim, olha, nós vamos começar a aplicar medicamentos muito fortes nela, e o bebê vai ter que ser levado para casa, ele não pode ficar no hospital, para o meu desistema, eu falei, senhor, como eu trouxe o bebê, eu só achei que eu ia tomar um remedinho, a dor ia passar, e eu ia voltar para casa com ele, e a médica falou assim, não mãe, você vai ficar, e o bebê vai ter que ir embora para casa, e ali aquela dor, quando o meu esposo pegou o bebê, e levou ele para entregar para a minha mãe, que estava esperando lá embaixo na recepção, e eu entrei em tamanho de desespero, que eu apaguei, então eu sofri um desmaio de dor, de angústia, de tristeza, porque o Caleb estava sendo tirado de mim, sendo levado embora para casa, e eu não sei quanto tempo que eu fiquei desacordada, quando eu acordei, meu esposo, que estava extremamente cansado, estava debruçado sobre mim, os acertos, tinha soltado tudo, porque ele estava tão cansado, tão cansado, que ele deitou, e ali ele ficou. Obrigado. 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 Obrigado.